Olá, depois de dois dias de viagens, já estou caminhando aqui por Punta Arenas, a cidade chilena que fica no extremo sul do continente sul-americano e serve de ponto de partida para os voos que vão em direção à Antártica. Está chovendo, venta bastante, como vocês podem perceber, e já faz frio, aquele frio que vem da Antártica em direção ao continente sul-americano. Agora precisamos aguardar o momento exato para poder decolar, já que isso depende das condições climáticas. Só mesmo no momento certo é que o piloto vai convocar toda a equipe e partiremos para a Antártica. Na região, os ventos podem chegar a 200 km por hora. Por isso, todo cuidado é pouco, mas se tudo correr bem, amanhã pousamos na Antártica. Tchau. 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 Tchau.